Bom dia construtores, como é que vocês estão? Vamos lá, construtores, como prometido já há vários vídeos atrás, onde eu expus ali a situação de se vocês queriam, vocês vão me desculpando que o pessoal está numa obra aqui do lado, então tem uma motosserra ali funcionando vigorosamente, então vocês vão ouvir o ruído dela aí no fundo. Mas como eu estava dizendo, como prometido há alguns vídeos atrás, onde eu pedi para que vocês nos comentários dos vídeos me dissessem se vocês preferiam ver a montagem? De uma forma tipo uniblock ou uma forma para um cestavado, uma forma para bloquetes cestavados? E ali pelos comentários o que eu pude ver, que existe uma preferência, uma predileção em acompanhar como é que se faz a montagem de uma forma tipo uniblock. Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Como também existe lá uma parcela dos comentários que preferiu ver a forma sendo montada do cestavado, do bloquete cestavado, em breve eu vou colocar um vídeo fazendo também a montagem de uma forma para o cestavado, tá? Mas hoje nós vamos ver isso daqui. Bem, para quem não conhece, esse é um bloco de encaixe, é um bloco tipo uniblock, tá? Isso não é invenção minha, nem de longe, já fiz formas desse tipo a título de encomenda para algumas pessoas e é uma forma que o pessoal se agrada bastante. Tanto é que é um vídeo que tem aí de apresentação da forma que o pessoal visualiza muito, comenta muito, pergunta muito sobre essa forma. Nesse caso aqui, especificamente, é uma medida, não é, e eu nem pretendo ter as medidas padronizadas do modelo original, né? O que aqui vai se assemelhar é o conceito de encaixe dos blocos. O que vocês estão vendo aqui, ó, é a caixa que vai formar a medida externa do bloco. Essa aqui, nesse caso, vou puxar aqui as medidas para vocês verem. Essa aqui, nesse caso, ó, ela vai estar com nove centímetros de largura, ele vai ter uma altura, nesse caso aqui, o que a gente entende como altura da forma, é essa medida aqui, tá? Mas, é, esse bloco, ele sai de uma maneira diferente, ele sai verticalmente da caixa, o que não acontece com os demais, com os blocos convencionais. Então, o bloco em si, ele vai ter nove centímetros de largura, dezenove centímetros de altura, por dezenove centímetros de comprimento também. Então, ele vai ser um bloquinho de nove, por dezenove, por dezenove. O que vocês estão vendo aqui, é o encaixe de macho e fêmea, tá? A parte inferior do bloco, a parte superior do bloco. Essa daqui, é o que nós chamamos de caneca, que é o componente interno que é posto na forma para formar o furo do bloco. Vocês estão vendo? Aqui eu estou, a grosso modo, só mostrando para vocês quais são os componentes utilizados. Depois, vocês vão acompanhar, passo a passo, de como é a montagem, tá? Então, isso, é o que nós chamamos de caneca. E ela vem desse jeito. Ela vem em duas peças dobradas que vão formar o caneca. Vocês vão desculpar aí a falta de jeito, porque eu estou com a câmera numa mão e usando a outra para mostrar para vocês. Está vendo? Então, juntando as duas, ela tem uma medida cônica, ela tem uma medida cônica, que é para facilitar o saque da peça. Então, vocês podem ver aqui, a medida, ela tem uma conicidade para que quando você for sacar essa peça da caixa, facilite. Entendeu? Dá para olhar aqui, dá para ver no olho que ela tem uma uma medida cônica aqui. Se a gente colocar aqui num paralelo aqui, vocês vão poder ver. Estão vendo? Ela tem 5 milímetros de conicidade da parte inferior para a parte superior. Tanto nesse sentido como também nesse sentido aqui. Aqui vai ficar mais fácil de vocês acompanharem pela trena. Vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo? 90 e 4 e a outra parte tem 90. Então, ela tem 95 para 90. Ela tem 5 milímetros de cone nessa peça. Quais são os componentes que você vai precisar para montar uma forma como essa? Você precisa ter as peças que vão montar a parte lateral da caixa e você precisa ter basicamente para a caixa é isso e as peças que vão formar o macho e fêmea. Nesse caso, eu estou utilizando peças já dobradas. Eu faço o desenho, mando para o corte e dobra e recebo a peça já na medida desejada. Estão vendo? Mas você pode fazer isso sim com algum outro tipo de material. E nesse caso, bom, dando continuidade, para poder elaborar melhor o conceito, isso daqui são as peças que vão formar a caixa. Estão vendo? Ela tem uma aba aqui que fortalece a estrutura da caixa. Nesse caso, elas têm uma aba aqui de 20 milímetros. Vocês estão vendo a mesma peça aqui. Então, assim, ela ali, vocês estão vendo, comprimento e abas laterais. Comprimento, abas laterais. Essa aba tem 20 milímetros. 20 milímetros mais 20 milímetros desse lado somados a 50 milímetros aqui, vai dar os 90 milímetros internos aqui do bloco. essa peça, como eu estava falando para vocês, que é uma peça que eu já peço dobrada de fora. Por quê? Porque você simplesmente pode, isso daqui é um U, se você pegar um tubo, um pedaço de tubo, você vai conseguir cortar, você vai conseguir cortar a parte de baixo dele, e formar uma peça parecida com essa. Porém, porém, por que que eu ressalto a importância de você ter raio nas dobras? Isso daqui é muito legal, primeiro para facilitar o saque da peça e também questão de acabamento, o acabamento vai ficar muito melhor e a peça fica mais resistente, a peça de concreto fica mais resistente quando você tem essas dobras raiadas, tá? É o que acontece também nos componentes internos que eu uso, tá vendo? Eu tenho aqui um raio de 10mm, aqui existe um raio de 10mm nessa dobra. Essa é a forma para o bloco de encaixe. Retirando essa parte aqui, e substituindo por essa aqui, aqui a gente já vai ter a canaleta que forma esse conjunto. Note que assim, com a substituição de um detalhe da peça, eu vou montar o bloco e claro que eu vou montar uma outra caixa para fazer a canaleta, tá? E aqui é a canaleta. Você tem aqui o detalhe do encaixe fêmea e você tem o espaço superior da canaleta para você passar a ferragem. Estão vendo só? então por isso que nós temos duas bandejas de tamanhos diferentes. Quando você vai fazer o bloco, o bloco, o fato dele ter o encaixe macho aqui, ele precisa de mais espaço na bandejinha. Quando é a forma para a canaleta, você não tem nada que sobressaia a medida dos 19mm de altura. Então é uma outra bandejinha. Tá legal? Bom, agora a gente vai fazer a parte de soldagem da caixa. Vamos pontear ela e vocês vão acompanhando aí. Bom, olha só. ponteada a peça está vendo? Apenas pontos para a gente verificar. Aí mais uma vez, ponteou? Vem, confere medida, confere o esquadro da caixa, vê se não correu nada fora. Por exemplo, aqui a gente deu um pontinho aqui embaixo, aí a gente notou que a medida estava um pouquinho fechada. Então tiramos o ponto, abrimos para a medida certa, para a caixa ficar paralela e ponteamos novamente. Então sempre faça isso. Ponteia, só ponteia, bate trena, confere as medidas de novo, vê se está tudo certinho, aí você tem segurança para colocar uma solda mais resistente, que é o que a gente vai fazer agora. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a gente vem com a trena e faz a medida. Nesse caso, como aqui vocês têm a parte macho da peça, não tem como você bater a medida lá em cima, tá? Até tem, mas o que é legal você fazer? Você pega um esquadro ou qualquer coisa, simula como se a caixa fechasse a parede aqui, e aí você tem como tirar a medida dos dois lados, aqui e ali. Então essas medidas têm que se igualar, como se aqui fosse a caixa fechada. Você vai tirar a medida daqui pra cá, daqui pra cá. E aqui nas laterais, mesma coisa. Obviamente daqui pra lateral, daqui pra lateral. Assim você garante que o teu componente interno, em alguns lugares se chama isso de picolé, em outros lugares se chama de caneco, de ferramenta interna. Enfim, cada um dá seu nome aí pra sua peça. Mas vocês veem como ela fica alinhada, ó. Parte fêmea, parte macho e o furo interno, ó. Tudo se alinha. É isso. É claro que aqui, se você tiver esse componente interno, que fugiu uma medida um milímetro pra cá, um milímetro pra cá, isso não vai influenciar no resultado final do teu bloco. Só fica esteticamente diferente. Mas não significa que você vai ter um bloco ruim, não, tá? É, até porque esse furo, é, você, por esse furo, você não vai passar ferragem, você não vai passar, não existe nenhuma função na estrutura da obra ou furo. É mesmo uma parte vazada do bloco pra diminuir o peso dele, pra que não seja uma peça maciça, né? E, então assim, você tem uma preocupação em alinhar, claro, quanto mais alinhado vai ficar melhor a sua forma. Só que se você tiver aqui alguma coisa um milímetro pra lá, um milímetro pra cá, sem problemas, tá legal? Então agora qual que é o passo? Essa peça é soldada lá por dentro, ela é soldada lá na parte interna, né? E depois ela vai uma tampa aqui, pra poder fechar esse orifício e ela formar a parte interna do bloco corretamente. Pessoal, dando continuidade, a gente já tá praticamente com a peça de bloco montada, tá? O que foi feito aqui, depois que vocês viram? A caixa foi fechada, tá? E aí a gente colocou a tampinha aqui e a tampa da parte que a gente chama de caneco, que é o que vai formar o furo do bloco. Então foi colocada a tampa e dado o acabamento. Aqui a mesma coisa, a peça de canaleta. A caixa já tá montada, foi colocada a tampa. Essa tampa, você tira a medida. Vamos lá. Eu vou pegar uma outra peça aqui, ó. Pegou a peça aqui, que é a peça que vai formar o macho e a fêmea. Você vai pegar uma chapa, só pra exemplificar aqui. Essa é a bandeja, não vou cortar ela, tá? Mas só pra exemplificar. Você vai pegar uma chapa, colocar aqui, fazer a marcação pela parte interna e faz o corte da peça, tá? Feito o corte da peça, aí você vai encaixar pela parte de dentro. Aí você vem fazendo a solda aqui. Depois você vem e dá o acabamento e ela fica paralela. Então assim, aqui já quase finalizado. Na forma de canaleta, nós acabamos de montar ela. Fizemos aquele mesmo processo. Colocamos. Arruma um lugar paralelo pra você ter um parâmetro pra você fazer tudo no esquadro. Encosto, coloca as peças, posiciona, faz a medida, confere se as medidas estão exatas, confere um alinhamento. Medida interna de 9, como nessa daqui. Mesma medida, os mesmos 19 aqui, certo? Ponteia. Ponteou. O outro lado, ponteou. Pega ela, tira as medidas novamente, vê se tá batendo medidas, se tá tudo certinho. Aí você parte pra solda, que é o que a gente vai fazer agora aqui, tá? Então é isso, ó. A de bloco já quase pronta, a de canaleta também já. Agora vai ser soldada e depois a gente vai colocar as alças nas duas. A bandeja de canaleta, a bandejinha de canaleta é uma bandeja menor, porque a parte externa, a parte do comprimento da forma, não tem a interferência do macho como tem nessa daqui de bloco. Então a bandeja já é mais adequada pra o tamanho dela, tá? A bandeja também é uma coisa que vale a pena lembrar. Eu faço a bandejinha dobrada, então ela vem pronta pra mim dobradinha. Isso já funciona como a alça de movimentação. Mas não significa que você não pode pegar uma outra chapa, fazer a medida do fundo, colocar alguma coisa que vai limitar a forma pra ela ficar no centro dessa peça, dessa bandeja, e colocar algum outro tipo de alça que você queira colocar na tua forma, tá? Aqui é o material que eu disponho pra trabalhar, mas aí vocês vão botando a cabeça pra funcionar e faz do jeito que você preferir. Então estamos quase finalizando, eu volto pra mostrar pra vocês a forma como vai estar finalizada e pronta. Bem, meus caros, então nós aqui chegamos no processo final da fabricação da forma tipo uniblock. Forma para blocos de encaixe e sua canaleta. Aqui as duas formas estão terminadas. Forma para o bloco, com encaixe macho e fêmea. Furo central e forma para a canaleta. A canaleta, ela vem só com o encaixe fêmea, né? Porque a parte de cima dela é onde vai se colocar a ferragem, tá? Essa daqui, como eu tinha dito já no começo do vídeo, 9 por 19 por 19. Canaleta a mesma coisa, 9, 19, 19. Esse é o processo final, como vocês viram da última vez, o que faltava era fazer o acabamento, né? Então foram colocadas as tampinhas pra poder fechar o espaço onde não entra a massa, tampinhas e o acabamento final. E aí foi colocada a alça na peça, como vocês podem ver. A alça, eu acho que é alguma coisa que não precisava ser mostrada, porque é alguma coisa muito simples. Você vai pegar qualquer material, seja um ferro chato, ou um tubo, ou um ferro redondo. Vai fazer uma curva nele, na largura aproximada da caixa que você vai utilizar, e vai soldar pela lateral da caixa. Ou pela lateral. Nesse caso aqui, a alça da frente, opa, peraí. A alça da frente é um pouco mais prolongada por conta dessa cabeça do bloco, né? Então você precisa prolongar um pouco mais essa alça pra encaixar a tua mão aqui na hora de você movimentar a forma. Tá bom? Aqui nesse caso não precisa, porque ela fica paralela. A canaleta é paralela. Então, tá aí. Esse é o resultado final da fabricação da forma. Espero que vocês tenham conseguido tirar dúvidas. Espero que vocês entendam que pra você que quer fazer a sua forma em casa, é possível. Aqui, eu tô trabalhando, como eu falei pra vocês, o material raiado pra ajudar a fortalecer o bloco, pra ajudar na hora de desenformar a peça. E isso é alguma coisa que a gente não consegue fazer dobrando em casa. Você pode elaborar uma ferramenta raiada pra poder fazer a sua dobra, mas dificilmente a gente consegue fazer isso em casa. Mas de qualquer forma, você olhando aqui, você consegue ter uma ideia de como montar a sua própria forma. Você consegue ter a base de como é que se faz a montagem de um conjunto como esse. Se vocês tiverem dúvidas, escreva aí nos comentários, tá? A gente vai procurar olhar e tirar as dúvidas de vocês. Obrigado por ter assistido. Se assistiu e gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, porque em breve a gente solta mais vídeos desse jeito. Como eu tinha falado lá no começo, logo logo a gente faz um vídeo mostrando pra vocês como é que monta a forma para o sextavado também. Tá legal? Muito obrigado. Até mais.